Música Casal legal do pedal Agora Tentar Esperar Porque eu acho que não vai passar tão cedo essa chuva E talvez Seguir viagem só amanhã Porque domingo Também é dia de pedalar Nós achamos que íamos ficar parado Mas a chuva passou logo E Nove, dez horas agora Acho que é dez horas Estamos saindo aqui de Palmeiras Oeste E vamos seguir sentido A nossa primeira divisa Se der certo a gente chega lá Se não nós ficamos ali Para o Santa Fé mesmo Mais um dia de pedal E já de cara na saída Já tem um ladeirão Mas pelo menos tem um Uma descida boa Antes de subir a ladeira Olha aí galera Na estrada em pleno domingão Saindo de Palmeiras do Oeste Rumo a Santa Fé do Sul Estrada está tranquila Hoje domingão A bike está ali Paradinha escorada A Natália está ali A noite foi Tenebrosa Foi horrível Tempestade Vento Alagou a nossa barraca Acordamos Todo encharcado Tinha um furo Embaixo da barraca Na lona E entrou água por baixo Quando viu Nós estávamos dormindo Dentro da água Aí acordamos Demos um jeito aí E terminamos a noite Mas tudo bem Hoje a gente vai dormir Mais cedo Vamos chegar ali Santa Fé Provavelmente vamos ficar por lá Falta 20 quilômetros 25 quilômetros E a gente vai de boa Hoje é domingo Hoje é tranquilidade Valeu Um abraço aí galera Siga o nosso canal aí Casal legal Do Pedal Geleia e Natália Geleia na estrada Valeu Mesmo com o risco De pegar uma chuvinha Nós passou aqui E tinha um pé de que? Mexerica bode É pocâmina Algum chama tangerina Mexerica bode Nós chamamos mexeriqueira também Porque a bicha fede Para você A 100 metros Você sente o cheiro dela E aí não pode perder A oportunidade A oportunidade é assim Apareceu Servida aí Uma mexeriquinha Enquanto isso nós vamos aí Vamos Degustando Cheira longe Acho que tem uma semana Para sair o cheiro da mão Dessa bicha E é Um ditado agora Está errado Será que Fruta na abelha da estrada Com o pé muito maduro Muito cheio Ou é azeda Ou tem Abelha Ou tem cachorro brabo Aqui Nenhum dos três Não é azeda Não tem abelha no pé E nenhum cachorro Até agora Veio nos incomodar Nós pedimos para a dona Que ela Liberou Muito boa E para levar Um limãozinho Comum também Fazer uma arduinha Com o limão Mais tarde Espera que está porrada Tanto de limão Quanto de mexerica Ó Prêmio do Domingão Hoje Relato de dois ciclistas Iniciantes Estamos aí devagar E sempre Com muita vontade Muita moral Mas o preparo físico Ainda não está adequado Então sempre A gente dá uma paradinha Dá uma descansadinha Eu acho que até A bicicleta resolveu Descansar um pouquinho Ela cansou de ficar em pé E deitou Não sei porquê Ela estava aqui Em cima da época Ela deitou E hoje É a nossa Provável Primeira chuva É Está com jeito De manhã Já estava chovendo bastante A gente Esperou passar Porque era muito forte A chuva E agora parece Que ela vem vindo Pegar a gente No caminho Mas É como a gente fala Chuva é sempre Bem-vinda Chuva é nossa alegria Quando está na moto Quando acaba o asfalto Começa nossa alegria E agora quando fecha o sol E chove Começa nossa alegria Na bike Então Oi aí Natália Como é que está Os primeiros Cinco dias Na bike Graças a Deus Está tudo bem E as pernas Dói ainda Bastante É Já está ganhando Musculos Nas coxinhas Eu não estou vendo Esse músculo não Mas Olha quem diga Que está já Ah é Então valeu galera Abraço aí Vai seguindo a gente Que vai ter Grande surpresa No caminho Nem a gente sabe Que surpresa vai ter Mas que vai Olha lá Lá vem a chuva Lá 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 Atrazão Lá vem Nuvem de chuva Da lava Valeu aí galera Abraço Entendam por que Nós não estamos emagrecendo Dois cascão Brindinho Coca-Cola é sorvete Falaram Falaram que a gente tem que colocar açúcares para dentro Nós estamos colocando Mas acho que sorvete não engorda não Que engorda essa calda de amora Pesada É Calda de amora é um perigo Olha Já estamos acho que Dentro de três fronteiras São Paulo Faltando sete quilômetros Para Santa Fé do Sul E nós viu a sorveteria A sorveteria chamou a nós Nós viemos Colocar caloria no nosso corpite Ainda um pouco desgastado Olha Vai chegar lá Um dia nós vamos aprender a pedalar Aprender nós sabe Nós não temos força para pedalar toda hora Hoje vai ser quarenta Hoje vai ser o que? Quarenta Quarenta km Hoje nós vamos seguir a regra Quarenta Hoje nós cinquenta e um Aí teve dia nós pedalar Sessenta e cinco Foi o máximo Até porque hoje é domingo também né Temos que relaxar Temos que descansar É Teoricamente domingo seria o dia melhor para o pedal Porque a estrada está com menos gente Menos vão vivendo Mas o máximo está mais pesado Que nós comeu a semana inteira Mas vamos ver né A partir do domingo que vem Nós vamos criar um dia para folgar Mas não vai ser domingo Eu acho que vai ser Terço ou na quarta Um dia para recompor as forças E o domingo nós falamos que ia folgar domingo Alguém falou Rapaz domingo é o melhor dia para você viajar Porque a estrada está bem vazia E é verdadeiro Hoje nós encontramos pouco movimento na estrada Quase nenhum carro Nenhum caminhão Apesar que nós não estamos em uma BR de grande fluxo Nós estamos em uma vicinal Um SP Mas é com pouco fluxo E nós achando que a gente ia atravessar Nossa primeira fronteira hoje Mas quem sabe ainda Ainda tem tempo É duas horas da tarde É Se nós for no posto Depois da ponte Provavelmente nós atravessamos a fronteira São Paulo Pro Mato Grosso Do sul Se nós ficar no posto Antes da ponte Aí nós não atravessamos Nós vamos atravessar só amanhã Mas nós vai atravessar essa semana Com certeza Nós achamos que a chuva não ia deixar nós sair hoje Acabou que ela só Caiu bastante Deu uma chuva rápida E foi embora Agora está meio nublado Tem um monte de Fernandópolis Que está vindo Visitar a gente aqui em Santa Fé Ele falou que lá está chovendo muito Mas ele está vindo Ele saiu de Jales agora Ele está vindo para cá E a gente vai ver lá em Santa Fé O prazo dele chegar de lá aqui É o prazo de nós chegar lá Sete quilômetros Eu acho que cem De moto Eu acho que ele vai mais rápido que nós É Teoricamente sim Porque nós vamos se arrastar É porque a gente já sabe Nós já teve de moto um dia Nós já ficou meio frustrado ali atrás Nós entramos num pé de mexeriquinha bode E tinha um A 20 metros de um pé de pocã Um cara pocã maior do que a outra Mas nós já estávamos com o bucho cheio e rachado Então E nós não tem negócio de sair gordo Nem levar peso Então ficou para trás Mas Ficou para uma praça É consumir uma cana de açúcar ali Mas Acabamos passando direto Mas mais tarde vai ter cana de açúcar Mas nós achamos uma sorveteria Que compensou tudo isso É Sorveteria boa E aqui estamos A igreja matriz de três fronteiras A bicicleta ali só escutando conversa E ali talvez é o nosso caminho E vamos até o próximo destino Depois que acabar esse sorvete É Vamos aí Rodando né De boa, devagar e sempre Valeu galera Sorvetinho aí de Ninho trufado e abacaxi E caldinha de amora Mas eu acho que a calda de amora Que é A caloria está na calda de amora Quando você tem uma sorvete em vida A calda de amora E estamos na cidade de Santa Fé do Sul A última cidade de São Paulo A próxima é a parecida do Itabuado Já Mato Grosso do Sul E aqui nós vamos começar A nossa primeira divisa Primeira divisa de escada De bicicleta Fizemos tantas vezes de moto Mas a emoção de fazer uma de bicicleta É muito grande Porque Você tem que pedalar Você sente a cada metro A cada centímetro De estrada Veja bem Vocês estão aí Não confundam A cada metro A cada centímetro de estrada A Natália já deu risada Já pensa na maldade Pelo amor de Deus Cacete Então galera G-O-M-T-M-T-M-T-M-S-E-M-S-R-O Fé em Deus Fogão a lenha Ali do lado tem banheiro Tem um lugarzinho coberto Para nós colocar Nossa barraca Tem tudo o que precisamos aqui E amanhã seguimos Sentindo a parecida do Itabuado Primeira cidade do OMS Humor do Itabuado Affeem